Olá! Nesse vídeo, vamos falar sobre alguns mitos e verdades relacionados à radiologia odontológica. Bom, você já deve ter ouvido falar por aí que os exames que envolvem raios-x são perigosos. Já deve ter ouvido falar também que os raios-x podem levar ao desenvolvimento de problemas de saúde, como o câncer. Você já parou para pensar até onde essas histórias são mitos ou verdades? Com esse vídeo, vamos tentar responder as perguntas mais comuns que se relacionam com esse tema. Antes de tudo, é preciso entender quais tipos de radiação existem. Você sabe? Você saberia dizer quais tipos de radiação podem causar danos à saúde? Vamos lá! Existem dois tipos de radiação. A radiação não ionizante, a qual está presente em nosso cotidiano, se caracteriza por ser uma radiação de baixa energia e baixa frequência. Esta radiação não é capaz de modificar átomos e moléculas. São exemplos desse tipo de radiação? As ondas de rádio, de celular, micro-ondas e radiação UV. Mas atenção! Quando em excesso, a radiação não ionizante pode aquecer os tecidos e provocar queimaduras. Outro tipo de radiação existente é a ionizante. Esse tipo possui alta energia e frequência. É capaz de promover danos às células e ao material genético, podendo provocar, por exemplo, o desenvolvimento de câncer. Como exemplos de radiação ionizante, podemos citar a radiação X e os elementos radioativos. Mas você deve estar se perguntando, por que então realizar radiografias? A dose de radiação envolvida na execução de exames de radiografia, em especial na radiologia odontológica, é uma dose bastante pequena. Ou seja, seu benefício é muito superior. Ele transcende ao dano provocado, que é raramente ocorrente. As doses empregadas na execução de radiografias odontológicas são dezenas, centenas, milhares de vezes menores do que as doses necessárias para causar danos à saúde. Estudos relatam que seria necessário realizar aproximadamente 100 mil radiografias periocais da mesma região e em um curto intervalo de tempo, para elevar o risco da ocorrência de câncer. Outro exemplo a ser dado é o da quantidade de radiografias panorâmicas, aquelas que permitem avaliar todos os dentes e estruturas adjacentes, que deveriam ser realizadas para promover algum risco, cerca de 3 mil em um período de um ano, o que é muito. Sendo assim, qual o papel da radioproteção na prática diária da radiologia odontológica? Algumas questões a se pensar são, por que proteger, a quem proteger e como se deve proteger? São respostas muito simples. Pois, por que proteger? Devido aos efeitos provocados pelos raios-x no organismo, a quem proteger? O paciente, o profissional e o meio ambiente. Como se deve proteger? Aplicar todos os meios disponíveis para esta finalidade. Alguns cuidados são, adequado armazenamento de filmes radiográficos e soluções processadoras, pois o emprego de soluções deterioradas pode levar à repetição de radiografias. Utilização de filmes de maior sensibilidade, o que representa menos tempo de exposição aos raios-x. processamento adequado, no intuito de obter um exame de adequadas condições de análise e interpretação, evitando-se repetições. Migração do método convencional para o digital, pois o tempo de exposição aos sistemas digitais é consideravelmente menor. uso de aparelhos radiográficos adequados, aparelhos descalibrados, que refletem na qualidade final do exame executado. Criteriosa execução e indicação das técnicas radiográficas e utilização de avental de picolar com nível, para proteção das gônadas contra radiação secundária. Agora vamos responder a umas perguntas que despertam curiosidade de muitas pessoas. Gestantes podem realizar radiografias odontológicas? Bom, a resposta é sim. No entanto, devem ser aplicadas e respeitadas todas as medidas de radioproteção. Profissionais que atuam na área de radiologia odontológica correm riscos? Não. Contudo, é importante que, mais uma vez, as medidas de radioproteção sejam aplicadas. Por exemplo, o profissional não deve ficar na direção dos feixes de raio-x, não deve segurar o filme ou sensor na boca do paciente, o profissional deve manter a distância mínima de 2 metros do aparelho e, de preferência, fora da sala do exame. Outra pergunta é, por que os coletes de proteção são feitos de chumbo? Bom, o chumbo possui alta densidade. Ele tem uma grande capacidade de atenuar os raio-x, em especial os secundários, não os deixando atingir o paciente. O chumbo também tem um melhor custo, é um dos materiais mais baratos. Bom, você viu que não é só por meio de exames radiográficos que estamos expostos à radiação. Sendo assim, é importante lembrar que os benefícios dos exames radiográficos são muito maiores do que os riscos de qualquer dano. É importante reforçar que, mesmo que seja necessária a realização de exames radiográficos, deve-se aplicar a melhor técnica, com a menor dose de exposição possível. Não deixe de conhecer todas as técnicas e todos os meios de radioproteção. Abertura 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 Abertura